A gente já falou bastante sobre nutrição, a nossa saúde, o nosso microbioma. Falou bastante também sobre a importância das relações com os habitantes da floresta, os sistemas produtivos, os modelos econômicos. E agora, para fechar o ciclo, a gente precisa falar de meio ambiente, a gente precisa falar do bioma, de clima. E a má notícia é que a gente está matando os principais biomas do nosso planeta. O problema do desmatamento tem várias causas, a grilagem de terras, o garimpo ilegal, mas tem um muito relevante e cuja solução está ao nosso alcance, que é o desmatamento para uso no agronegócio, a pecuária e a monocultura de alimentos, na sua maioria grãos. É um ganho pequeno e de curto prazo, por uma perda enorme e potencialmente definitiva. Sem dúvida, a gente tem que gerar desenvolvimento na região e assim garantir vida digna e boa para as pessoas de lá. Elas querem e merecem isso. O desenvolvimento, ele vai acontecer. Mas a gente tem formas hoje muito mais inteligentes de conseguir isso, mais holísticas, mais sistêmicas, sendo bom para todo mundo e para sempre. Para superar o modelo atual e pensar, de fato, num sistema regenerativo da floresta, um dos grandes desafios que nós temos como sociedade é pensar em como superar o padrão industrial, o padrão de monocultura que se espalhou no campo, que se espalhou no meio rural. Hoje, dois ou três grãos dominam 90% da produção da paisagem. A produção de proteína para a criação de animais, gado, frangos e porcos, domina a grande maioria da extensão dos nossos campos. A grande riqueza que a natureza tem é a diversidade. E da mesma forma, uma alimentação rica e saudável tem de ser e deve ser baseada na diversidade de nutrientes, na diversidade de ingredientes na nossa alimentação. O interessante dessa biodiversidade é que a gente conhece muito pouco desse potencial que existe na floresta. E muito desse potencial é conhecido por essas populações tradicionais e povos indígenas. E eles trabalham com uma cesta de produtos. Os mais conhecidos, o açaí, a castanha, o cupuaçu, o cacau, mas são dezenas de produtos ainda desconhecidos por muitos de nós, como colmelos, pimentas tradicionais, cumaru, uma série, são dezenas de ingredientes ainda a serem descobertos. E a forma com que essas populações usam esses recursos talvez seja a coisa mais interessante disso tudo. Eles conhecem a época de floração, o ciclo de cada planta, a época de se fazer a coleta, a forma de coletar, produzindo, gerando renda e conservando a floresta em pé. A conta do modelo atual não fecha. Muitos perdem muito para poucos ganharem um pouquinho e por pouco tempo. A gravidade e urgência dessa situação é até difícil de explicar e de assimilar. O filme Não Olhe Pra Cima retrata muito bem esse nosso momento, de uma forma inteligente, sutil e infelizmente muito verdadeira. A gente está vendo o cometa chegar, se esquivando da verdade, só que ao invés de um asteroide vindo da imensidão do espaço sideral, a gente está indo em direção à extinção da nossa espécie devido à imensidão da nossa idiotice. O problema não é tanto a ganância nem a moral. Isso faz parte da humanidade. Mas essa situação atual é uma grande idiotice. Vai aproveitar como o usufruto desse curto prazo na hora que o cometa bater? Vai sair de foguete pra Marte? A linguagem dos filmes nos faz enxergar com o cérebro e o coração o que as palavras às vezes não conseguem sozinhas. Então, meu, muito obrigado pra Rolly. Se engana quem acredita que imagens da imensidão da floresta filmada de um avião, de um helicóptero, significam um caminho sem fim. A floresta é gigante, mas ela está perto do seu ponto de inflexão. Onde ela perderá o seu poder de regeneração se a gente não parar já o desmatamento. Nós já desmatamos 17% da floresta amazônica e o ponto de não retorno, de acordo com a comunidade científica hoje, é de 20% a 25%. Muito difícil saber com exatidão. E, infelizmente, o desmatamento voltou a crescer. Ou seja, a gente está acelerando o nosso caminho em direção ao muro. Que sentido isso faz? A consequência desse ponto de não retorno é a floresta amazônica virar uma enorme savana ou um deserto. A floresta desenvolveu um processo incrível de regeneração e assim tem sido durante milhares de anos. Mas esse processo é delicado e depende dos ciclos das águas, que está diretamente ligado à participação do volume de árvores e vegetação nesse processo. Com menos árvores, menos água é devolvida para o ar. E a floresta depende 100% disso. Há um volume mínimo de unidade para manter a floresta em funcionamento. Se a gente passar desse volume mínimo, ela entra numa espécie de autofagia, autodesertificação. Por isso, os famosos rios voadores, que vêm da troca de umidade entre a vegetação da floresta e outros biomas, começando pelo Oceano Atlântico, que leva a evaporação das águas até a Cordeireira dos Ants e faz seu ciclo de troca, distribuição e interação com o nosso cerrado. Tudo até a nossa região sudeste e sul aqui no Brasil. As proporções são gigantes. É uma interação que só pode ser dimensionada visualmente se a gente tiver a oportunidade de olhar pela janelinha da Estação Espacial. E mesmo não estando lá com os astronautas, acho que a gente pode entender essa grandiosidade. E ao mesmo tempo, sentir a profundidade que eles, astronautas que estiveram lá, cada um com suas palavras, todos retrataram o nosso planetinha azul como uma pequena, linda e frágil bolinha fluturando no espaço. Além de reforçarmos as ferramentas de preservação da floresta através de patrulhamento efetivo e penalização dos infratores, temos que avançar nos modelos de pagamento por serviços ambientais. Um novo modelo econômico que gera uma renda adicional àqueles que preservam a floresta, como já falamos no episódio anterior. indo além dos ecoés de carbono, mas também pagando pela manutenção do ciclo das águas, da biodiversidade e uma série de outros fatores de alto valor ambiental. Hoje não podemos mais só pensar em reduzir o desmatamento. Nós precisamos restaurar a floresta. Diversidade significa adotar um sistema regenerativo da floresta, que promova a agrofloresta, o plantio de diferentes espécies com diferentes finalidades, que promova a inclusão das pessoas, que respeite todas as culturas da Amazônia, que traga mais vida para a floresta. A regeneração florestal é uma coisa tão bacana, eu mesmo como produtor, que é uma paixão muito grande, porque a gente observa lá na propriedade que não é só o alimento, não é só uma riqueza para a gente, mas a alimentação também para os animais. A gente é uma propriedade onde não via mais nenhum tipo de bicho. E com o crescimento das plantas, a produção da andiroba, da castanha, do buboaçu, do açaí, a gente percebe que uma série de animais voltam. Precisamos agora reforçar a agricultura da vida. Que reforça a agricultura do solo, os micro-organismos, as bactérias, os fungos, a base da vida na floresta e de todo o bioma. Os SAFs, como a gente chama os sistemas agroflorestais, somados ao extrativismo, são o antagonismo da forma como produzimos alimentos hoje. A base de inseticidas, a morte dos insetos, fungicidas, a morte dos fungos, herbicidas, a morte das plantas, antibióticos, a morte dos micro-organismos. Tudo isso junto à morte do bioma. A gente vem batendo na tecla da monocultura, mas a pior parte da monocultura foi a criação dos transgênicos. A maioria das pessoas pensa que transgênico é simplesmente um melhoramento genético das plantas, mas o buraco é bem mais embaixo. É um cruzamento entre reinos, o reino vegetal e o reino das bactérias, de forma que a planta fique resistente aos herbicidas mais fortes que existem. Inclusive, principalmente, o Roundup, criado justamente para limpar o solo, pois nenhuma planta sobrevive a ele. Infelizmente, nem os animais. Falei dos grãos no encontro anterior do ponto de vista nutricional, mas a real é que tem várias camadas que justificam uma atenção extra com relação a eles. Aliás, quando você pensar na exaltação aos grãos, pense que tem uma empresa no mundo, uma multinacional, que vende desde os grãos, que é a indústria alimentícia, até os agrotóxicos, que é a indústria química, e até os remédios que você vai precisar, que é a indústria farmacêutica. Qualquer ligação seria mera coincidência. Como eu falei em outra ocasião, infelizmente, não é sobre a nossa saúde. É sempre sobre o bolso deles. Mas voltando aos transgênicos, pense que eles vão além da capacidade de aguentar veneno, que de qualquer forma já acabaria no nosso prato. Mas tem o lance da seleção natural. As ervas mais fortes florescem, sobrevivem. E com a resistência aumentada das pragas, existem três soluções. 1. Aumentar a quantidade de veneno. 2. Aumentar a variedade de venenos. E aumentar a resistência das plantas, que é o terceiro. O que cria o chamado super transgênicos. Acontece que a seleção natural, ela não é pontual, ela é perpétua. Ou seja, o que vem depois? Os ultratransgênicos? Você entende como isso não faz sentido? Essas alternativas atuais de modelos agrícola, além de serem a única alternativa viável, pois a atual vai inevitavelmente nos levar à extinção, sem falso alarmismo, são também opções economicamente mais interessantes a médio e longo prazo. São a única saída para o nosso momento atual. Essa sim deveria ser chamada de Revolução Verde. Não aquela da década de 70, que foi puro greenwashing, termo em inglês que significa uma falsa promessa em nome do meio ambiente. O nome dessa verdadeira revolução que está acontecendo aqui e agora, e todos nós temos um papel na nossa implementação, se chama regeneração. E eu acho que tem tudo a ver juntar os movimentos que hoje se agregam em torno de nutrição, alimentação mais saudável, saúde, movimentos que estão buscando alternativas econômicas para grupos sociais, comunidades vulneráveis que se encontram hoje na região norte do Brasil em sua maior concentração, e os grupos que buscam um modelo de conservação da floresta amazônica. Eu acho que a junção desses três elementos, que vão ser praticamente três ecossistemas colaborando, me parece ser o que vai constituir o sistema regenerativo da floresta. E eu acho que o consumidor nessa história toda tem uma parte muito importante. Eleger produtos, marcas, que vão colocar no seu prato, na sua mesa, e assim conservando a floresta. Que a partir das suas escolhas, a gente possa desvendar ainda novos ingredientes, novos sabores, que ainda estão por ser descobertos, para que a gente crie um mundo mais igualitário, para que a gente atue para um processo mais regenerativo, que faça bem para cada um de nós, para a Amazônia e para o planeta. E o nosso sistema regenerativo da floresta é uma forma completa de como implementar. Amazônia e Amazônia